Caneca de cerâmica para sublimação ou caneca de porcelana para sublimação? E aí, qual é o correto? É sobre isso que nós vamos falar porque, com certeza, você está oferecendo como caneca de porcelana para sublimação e está errado. Quer saber mais? Então faz o seguinte, cara. Vem aqui com o titio. Muito bem, pessoal. Para você que não me conhece, eu sou o Alex Falcão e você está na Comunidade Web. Hoje vou falar uma pequena diferença entre caneca de cerâmica e caneca de porcelana. O que acontece é que no mercado de sublimação, há até algumas lojas de sublimação como a nossa. Nós temos uma loja de sublimação em Sorocaba e também despachamos para todo o Brasil, beleza? Bom também. Olha só aqui, loja.comunidadeweb.com.br, beleza? Bom também. Sabendo disso, infelizmente, alguns lojistas colocam lá como caneca de porcelana para sublimação. Está errado. Nós compramos diretamente dos importadores praticamente os mesmos importadores, que existem três, os mais importantes no Brasil. E aí, na nota fiscal tem o código do produto e também tem lá o nome. Então está escrito assim, caneca de cerâmica branca para sublimação. Não está escrito caneca de porcelana. Caneca de cerâmica alça coração, caneca de cerâmica alça coração vermelho, caneca de cerâmica interior e alça colorida, entendeu? Existe uma pequena parcela, menos de 1%, cara, que é caneca de porcelana e dificilmente tem nas lojas. Por exemplo, em nossa loja em Sorocaba não tem. Por quê? Porque é uma linha muito mais cara, ok? Portanto, um grande problema quando você anuncia como caneca de porcelana, quando na verdade é caneca de cerâmica que você tem que falar. Você tem que falar, olha, eu faço caneca de cerâmica personalizada. Vou personalizar bonitinho, vou fazer arte para você. Se você anuncia como caneca de porcelana e pega uma pessoa que domina a diferença entre esses dois produtos, o que vai acontecer? Você pode, de repente, ter um problema com o cliente. Não vou nem falar de processo, porque é um negócio tão barato, mas se você pegar um cliente chato que tem muitos no mercado, na verdade, quando eu falo chato, é o cliente exigente porque ele quer aquilo que ele comprou. Se você anunciou como caneca de porcelana, você vai ter que oferecer porcelana, tá certo? Bom também. Então, para que isso não aconteça, já muda o título. Se você tem uma loja virtual, está postando no Instagram, é caneca de cerâmica, tá certo? Coloca lá, caneca de cerâmica colorida, caneca de cerâmica com alça coração personalizada. Você tem que colocar caneca de cerâmica, beleza? Bom também. E para que você possa conhecer um pouquinho mais a diferença, você pode lá digitar para entender os termos técnicos, como feito a composição. Coloca lá no tio Googler, diferença entre caneca de porcelana e caneca de cerâmica. Eu vou explicar aqui algumas diferenças para vocês, tá certo? Bom, aqui eu vou mostrar para vocês uma pequena diferença entre uma e outra. A caneca de porcelana é mais grossa, é mais pesada e também é um produto mais nobre. Desta forma, também no mercado geral, digamos assim, pelo menos aqui no Brasil, os bares e restaurantes é obrigatório você utilizar as canecas de porcelana. Então, se você tem um estabelecimento, um bar ou restaurante e precisa de canecas personalizadas, você vai estar utilizando as canecas de porcelana. E aí, você vai procurar um cara que trabalha com silk, você vai trabalhar com um cara que tem tampografia, que também dá para fazer, ou até mesmo com um decalque, tá certo? Decalque é aquele processo que as pessoas colocam, um decalque numa água, tira lá, não vai entrar muito detalhes, você aplica aqui e tem que colocar num forno industrial a mais ou menos 700 graus, ou até um pouquinho mais, e também até trabalha com vidro, geralmente de 550, 580 graus, tá certo? O que não pode é você utilizar um decalque que é para uma porcelana, utilizar também para vidro, são diferentes, beleza? Bom também, isso aqui é um assunto, né, mais para frente se vocês quiserem. Beleza? Então, o mais importante dessa aula é que você entenda a diferença, até mesmo no som, olha só, caneca de cerâmica, olha só. Porcelana, cerâmica, porcelana, certo? Então, até pelo som você consegue identificar. Agora, não esqueça, cara, se você está anunciando no Facebook, no seu e-commerce, Instagram, o que acontece? Mude o título, é caneca de cerâmica personalizada, beleza? Tem muita gente que chama aqui no WhatsApp e pergunta, olha, eu estou aqui na sua loja virtual, você está sem caneca de porcelana branca? Falei, estamos sim, porque nós trabalhamos com caneca de cerâmica para sublimação, que é o correto. Você está pesquisando errado. Provavelmente, se você pesquisa em outras lojas, também você não vai encontrar. Se você digitar lá com palavra-chave, caneca de porcelana branca para sublimação, você não vai encontrar na nossa loja. Ou se você colocar caneca de porcelana, também não vai encontrar, nem na nossa loja e em várias lojas que trabalham corretamente pelo Brasil. Correto? Então, essa é a dica de hoje. E aí, pessoal, você sabia sobre isso? Coloca aqui nos comentários se você está fazendo errado. Não tem problema nenhum colocar aqui, a gente aceitar o erro. O importante é a gente corrigir. Coloca nos comentários se você estava anunciando errado ou não, tá certo? Gostou desse vídeo? Já se inscreva caso você não esteja inscrito, porque aqui a gente sempre coloca vídeos com bastante conteúdo toda semana para vocês, beleza? Eu sou o Alex Falcão, nós temos uma loja em Sorocaba e também vendemos para todo o Brasil, beleza? Aqui, ó, loja.comunidadeweb.com.br E não se esqueça jamais, primeiro conhecimento, depois equipamentos. Até mais! Cerâmica. Porcelana.